E aí gente, que é o André, que é o Vit, que é o Robert, e tamo com o convidado do Lucas, que tá jogando com a gente, que é o Denzi, e hoje nós vamos fazer uma viagem, uma pequena viagem até a Airfield, onde tem muitas coisas boas e legais, no server aqui não tem muita gente, mas tem uns 10 carinhas, a gente tem que ir pro Moroeste, tem um cara rolando aqui, eu, como é que rola? É, se é deita, daí clica aqui, ou é, deita, rola, fiz de morto, fiz de morto que eu vou dar um tiro, vai, fiz de morto, tá, é, vamos então pro Airfield, vamos, vai agachado cara, porque aqui ainda tem, tem zumbi, vai ter que andar umas duas horas, eu acho que não é legal a gente andar agachado, é, Por nada não Então vamos pro dentro da floresta mais, o mais, sei lá, profundo possível cara, porque Não, calma aqui, é só seguir reto de onde eu tô Vocês tem algum tipo de fósforo? Eu? Beleza, porque a gente vai precisar cara, porque é, sim, daqui a pouco a gente A gente tem que, é, pra essa direção, né, norte Onde a fogo passa, ah, pro Noroeste Não tem muita gente Ó, calma aí, eu vou parar aqui no agrozumbi Tem 10 players só na partida É, deitem aí, agrozumbi, eu escutei Agro, ele tá aqui do nosso lado, véi Deixa que eu mato Ô, não, passa nas árvores, que desagra Matei É só passar nas árvores, eu vou olhar o mapa aqui, rapidão, tô amocado Ó, eu vou falar as cidades que a gente vai passar Se a gente dar uma vasculhada nessa cidade É, a gente vai, se a gente dar certinho, a gente vai passar perto de Pusta, onde tem spawn de carro É, vamos passar em Mogilevica Vanishow, não sei falar E perto de Pogorevica e Rogovo E daí, Vibor Lopatino Não, Vibor e Lopatino Daí, Warfield é perto de Vibor e Lopatino Eu vou, eu vou deixar minha arma sempre abaixada, cara Pra não ter o risco de eu, tipo, acabar atirando Tá, eu vou, já que eu vou na frente sempre, então eu vou deixar minha arma abaixada Aqui, eu tô aqui Então eu vou mandar, pessoal Tem um crawler ali, ó Tem um crawler ali Deixa ele, o crawler não faz nada É, vai ter uma longa caminhada, então o André vai cortar o vídeo em várias partes E só deixar as coisas emocionantes Ó o melhor, André Acelera, deixa a gente com uma vezinha fina Ah, não, não, fica Não, fica a paia Fica a paia Ló Eu corro mais que a pessoa que tá por último agora Eu corro mais Agora eu não corro mais Ah, é, vou passar Sai Cê tá agachado Ah, não, tá, não Tá, calma aí, eu vou ter que servir o refrigerante do meu copo só com uma mão enquanto eu corro Ah, não, tem um jeito de correr, eu não tô lá Se você for mais refrigerante do teu teclado, eu vou rir muito Eu vou ter que parar pra comer, galera, eu tô com fome Para aí, Vity, é... Eu vou, vou, vou... Parada rápida pra descanso e comida É, bora assar as carnes aqui, pessoal Vamos Montar um mini, 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 mini acampamento Vamos causar uma queimada aqui Beleza, eu vou ali pegar madeira Não, eu tenho aqui Tem? Faz uma carninha aí Faz o churrasquinho Primeiro ele tem que fazer a fogueira Ah, não tenho não Mas eu pego ali rapidinho Caraca, véi Que nostálgico isso aqui, velho Esse cenário parece com a cidade do interior onde minha avó morava Eu acho que o arma 2, ele tem um gráfico muito... Não, ele não é colorido, né? Ele é tudo meio... A gente tem que ir mais perto de... Realista, cara Ele é muito realista, porque tipo... A cor, sim, velho Parece muito realista, tipo... É como... Do MW2 pro MW3 Do 2 ele era como... É... Como é que eu posso dizer? Ele era mais... Sei lá... Mais colorido Era mais alegre Agora o MW3... Sim, o MW3 tem um aspecto mais de guerra mesmo Tipo... Mas eu vi uma explicação pra isso O MW2 se passava no começo da guerra E o MW3 se passa depois da guerra Quando tudo já foi destruído Por isso os mapas são mais cinzinhos É... Viet, tenta pegar madeira Não tem espaço no inventário Como é que eu faço? Bota o machado na mão Gira o scroll do mouse Não, não, não É... Clica a agenda E clica com o direito no machado E... Harvest wood Ah... Pode me chamar de... You must be in a forest Ah, é... A gente tem que ir mais pra floresta E aí, gente A gente voltou aqui A gente faz um pequeno acampamento Pra gente fazer um churrasquinho Bonitinho Pra gente comer E... Deixa eu... Eu vou... Eu vou preparar aqui Roberto é muito churrasqueiro É, eu sou gaúcho Brincadeira Tô voltando Mas eu sei fazer churrasquinho Eu vou jogar fora Essas balas de churrasquinho aqui Cê tá ocupando espaço no inventário Deu beleza? O bom é que a gasolina Tá aqui do lado do fogo E não acontece nada Posso dar cook you meat? Sim, sim Eu vou pegar de arco É, mas tem gasolina do lado, né Tipo... PUM Cara, eu não consigo... Ah, tá aqui Não, peraí Eu não consigo dar cook you meat Eu dei Ah, tá O André parece que tá se esquentando Feio E a fogueira também te esquenta É... E mais uma coisa É... A carne ocupa... É... Ocupa não Ela recupera 800 de sangue Então vale muito mais a pena ser Eu acho... Eu acho que acabei de... Ah, não, peraí Eu tô com mais de... Opa, eu tô gostando disso, cara O quê? Tem uma estrada bem do lado da gente Jura? Cara, eu dropei alguma coisa no chão Sim, tem uma estrada bem do lado da gente Cara, eu dropei muita carne De boa Tipo, eu fui passar pro meu inventário E... Eu tava com o inventário cheio Mais uma coisa É... O quê? Alguém aí tem alguma... Dá pra tomar água do rio direto? Não, mas... Mas eu tenho garrafa, cara Ah, então dá pra tipo... A gente vai revisar a garrafa É que eu tô tão... Eu tô bem... Eu tô bem vermelhinho Eu não vou morrer por causa disso, né Eu vou colocar na tua mochila... Vou esmaiar Coca-Cola Beleza, eu vou comer, galera Ai, delícia Deve tá bem gostoso, né Carne de ovelha Tá aí, cara Cara, eu tô com isso, não, velho Eu tô com f... Eu também Não Peraí que eu tô voltando pra ir Velho, não é uma coisa boa Mas tem uma estrada aqui A gente pode se guiar Mas também é um perigo Pra gente que tá meio que parado aqui Onde? Onde tá a estrada? Aqui, pra esquerda aqui Ó, vem cá Obrigado aí pela Coca-Cola Vamos meio abaixado, cara Mas é uma... É uma estrada... Opa Vamos meio abaixado, cara Vítio, dá pra catar tua... Tem um zumbi lá? Que que foi que eu tô aqui? Não, ela não tem nada, cara Não tem nada Mas é bom a gente prevenir, sabe? Ah, Vítio, só pra avisar As tuas carnes Deu pra catar aqui Ah, beleza É, que eu faço Eu preciso comer também Eu tô com fome Ah, não Isso aqui é a bala Eu tô assando aqui pra você Ô, você tem uma... Tem uma blood bag aqui no chão É, eu catei Como assim? Rearm at fireplace? Você pode guardar coisa na... Na fogueira? Não, aqui você dropou aquelas carnes E elas tão... Dando pra dar guira ali na fogueira Deixa eu cozinhar minha carne aqui Ah, não! Eu tenho uma lata de sardinha Relaxa Não, mas é melhor guardar a carne Opa, tem carne ali no chão Carne ocupa mais... É, eu recupero mais sangue, na real Balas de doze Bem, mas... É... Hoje eu vou parar de gravar Que vai ser uma grande jornada até lá Se acontecer alguma coisa legal Eu volto a gravar Sim E... Tem uma atalha É Dá uma paradinha então Meu Deus, muitos zumbis, gente Muitos zumbis E achamos uma moto É, mas a moto... A moto tá utilizada? É, subam aqui em cima E vamos matar daqui de cima A moto não tá quebrada Ai Que susto, véi Vocês dão um tiro Eu pensava que eu tinha quebrado alguma coisa aqui, véi Vai, subam Ninguém desce Vamos dar tiro Eu tô aqui em cima Pera aí Boa, peguei M19 Ó o crawler, ó o crawler Que boa Ó o outro subindo a escada aqui Pera aí Beleza É, tem bala de Winchester por aí? É, não Tem não, cara Pô, achei que tem crossbow aqui Quem tem steelbolt? Hã? Cara, não tenho não, velho Cuidado Sem querer Achei uma coca aqui Já tomei Porque eu tava morrendo Com a sede vermelha Acabou minhas balas Vamos descer Vamos descer É por isso que eu pedi pra tu não atirar, Viti Isso é ruim Ah, ele vem dando Mata ele Tô matando Pera aí, pera aí Deixa que eu atiro Mata ele Tá, eu vou dar uma olhada na moto agora Espero que eu não agri mais Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Tem um entrando Deixa eu matar ele Vamos lá, Robert Bosta Gear, o que que tem na moto? Sempre tem item bom Scrap battle Pega o scrap battle Se tiver espaço Ah, velho Eu vou pegar a sua mother bottle Pronto Vambora, vambora Vambora Deixa eu colocar a minha cara na mão Tem zumbi entrando Tem zumbi entrando Cuidado, Viti Falou Tive que correr, velho Matei, matei A moto tá pegando Não, eu arrumei ela Calma aí Eu vou arrumar ela Tem os itens aqui Não mexam Beleza, vai Pode ficar na... Vai que a gente... É, calma aí Eu vou dar gear Eu vou jogar coisas fora Tipo, eu vou pegar de arcane Vamos ver o que que vai dropar Eu vou jogar... Tem muitos zumbi aqui Muitos zumbi mesmo Calma aí, eu tô... Eu vou te ajudar Volta aí Zumbi, zumbi, zumbi Volta aí pro celeiro Volta aí pro celeiro Me protejam, por favor Tô... Eu tô te protegendo, caramba Só que tem muitos zumbis chegando no cara Muito, 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 muito Ai, meu Deus, fodeu, Robert Socorro! Se ninguém me der tiro, tá de boa Fiquei sem barra da Magna Falou, falou Não, não Tô sangrando Me atropelaram, porra Roberto Robert, você me atropelou, seu louco Mas a moto não é boa, cara Que tem só um que pode usar a moto Beleza, Robert Eu vou com você Eu tenho a Inchester É arma de ataque Alguém tá sangrando, porra Perdeu É o André Ô André André, grava isso, né? Tô gravando Uhuuu Caralho, mano Tô com mó É mais pé Uhuuu Acaba a gasolina? Sim Mas quem vai na moto sou eu, porra Quem que tá aqui na moto comigo? O André Eu Então falou, André Não precisamos deles Vamos lá pro Airfield Falou, gente, foi bom conhecer Porra Zueira, zueira Mas vamo me levar essa moto Vamo revezar as Não, André Pelou, cara Gente, vamo revezar a moto É mesmo, cara? Como é que vai revezar a moto? Cara, essa é de... Dois Ué? Eu vou encher o Jerry King que eu peguei Tá Ah, André Você tem mais um Jerry King na tua mochila, né? Vamo lá no... Eu vou lá no posto encher o que eu tenho Tá É, eu vou vasculhar as casas daqui Vamo vasculhar daí, gente Ai, caramba 5 E aí Amém Bebe Respira Bebe Affilidir Tip 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 deport